Tivemos outros casos também que movimentaram não só a Franca, mas também a região. Nós tivemos mais, na verdade, a primeira etapa da operação Piratas do Água foi concluída. Tivemos também um vigilante que foi encontrado morto em uma agência bancária e um caminhão que ficou destruído em um incêndio. É o resumo de informações que você vê agora. Vamos ver. Na manhã desta quinta-feira, um caminhão pegou fogo e ficou destruído na SP-413, no quilômetro 13, da rodovia que liga Miguelópolis à Conceição das Alagoas, Minas Gerais. O incêndio teria iniciado na parte elétrica e se estendeu por todo o caminhão. Equipes de combate a incêndio da usina Colorado estiveram no local e ajudaram a conter as chamas. O fogo chegou até a vegetação e foi combatido. O motorista está bem. Ele saiu de Catanduva e estava indo sentido o estado de Minas Gerais. Uma equipe do DR esteve no local para os serviços de praxe. Um vigilante de 35 anos foi encontrado morto dentro do banheiro da agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca, na manhã desta quinta-feira. O vigilante foi encontrado pelo gerente do banco e estava com a arma de trabalho ao lado e marcas de disparos de arma de fogo na cabeça. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado e constatou o óbito. A polícia militar isolou o local para realizar as primeiras diligências. A polícia civil vai investigar o caso. O Ministério Público encerrou nesta quarta-feira parte das investigações sobre a Operação Piratas do Agro, que aconteceu no dia 17 de agosto em Franca e cidades da região. No dia, cinco pessoas foram presas, suspeitas de participarem de quadrilhas especializadas em falsificação e adulteração de agrotóxicos. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de três dos envolvidos apontados como líderes do esquema. Uma pessoa segue foragida. Em relação ao restante dos envolvidos, como se encerrou apenas uma parte da investigação, foi requerido medidas cautelares e monitoramento eletrônico aos investigados. Ao todo, são dez pessoas denunciadas, envolvidas na organização criminosa. Agora, elas são réus formalmente no processo. A operação denominada Piratas do Agro foi comandada pela Polícia Rodoviária Federal e GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Os alvos da investigação são quadrilhas especializadas em falsificar defensivos agrícolas.